Salve rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo do canal E hoje eu vou estar mostrando a Gils EPXZ Ela é uma bike 26 Tamanho 13,5 Que mede daqui até aqui Vou estar deixando os vídeos aqui Para vocês verem como é Hoje tem já só nenhum canal Tá nevando em Fortal Já resgato uma nave Mas vai pela sombra Então, eu gostei bastante dela Ela é muito boa para a grau Eu venho ela da Gils Queria agradecer a Gils Obrigado Gils Tchau